Atenção galera, conforme o título do vídeo, eu estou disponibilizando aí um tema que eu modifiquei para o Playstation 2, para ele ficar parecido com o Playstation 3, ok? Olha só, vai ter o tema para a tela 4x3 e o widescreen que é 16x9, ok? Se você está usando aí uma TV LCD ou LED, baixe a versão widescreen, se não, uma TV de tubo 3x4, ok? Vai ter os dois links na descrição. Eu vou pegar aqui, essa versão aqui, widescreen, vou copiar, vou aqui no meu pendrive, Olha só, você vai nessa pasta aqui, ó, THM, ok? Aí você cola dentro dela. Feito isso, agora, remover aqui o meu pendrive, Vegetar, ok? E agora vamos no Playstation 2. Ok, pessoal, já aqui no Playstation 2, vamos apertar o botão Start aí no controle. Vamos aqui em, acho que aqui em configurações de tela, ok? E aí a segunda opção, se o seu OPL estiver em inglês, vá na segunda opção, aperte X. Ó, aqui em cima, galera, ó. Não está dando para ver direito aqui, está com muito brilho, eu acho que é isso. Mas lá em cima tem o nome OPL. Aí você vai mudar para o lado. Espera aí, não, vou apertar X. Aperta X e coloca agora para o lado esquerdo, ou direito. Nossa, galera, não está indo. O que será que deu? Ah, não, galera. Erro meu, desculpa aí, é para baixo, ó. É para baixo, ok? Faz tempo aí que eu não mexi, ok? Coloca para baixo, depois que você apertou o botão X, coloca para baixo. Agora confirme, né, quando você mudou que apareceu lá. THM, Underline, Eclipse, MSD, Wide, NTC. Você aperta o X agora para confirmar, ok? Esse é o tema com widescreen. Então você vem aqui, galera, ó. Aqui, ó. Widescreen, visão panorâmica, está desligado. Você aperta, vai ficar ligado, ok? Aí desce, embaixo, concordar. Em opção, é, em inglês é diferente, mas você clica aí. Aperta X para confirmar. Aí voltou para a tela principal, agora salva. Salva a mudança. Agora voltar em bola. Pronto, olha aí, galera. Olha só, galera. Eu tenho feito uma atualização que eu tinha dado uma modificada aqui nos símbolos aí, né? Eu tinha colocado aqui igual no Playstation 1. Aqui era uma caixinha aberta. Aqui era o desenho do controle do Playstation 2, ok? Mas aí eu não sei bem onde é que está. Nessa atualização eu só coloquei aqui a imagem, né? Que é parecida com a imagem mostrada no Playstation 2. Mas, galera, baixa aí. Se eu fizer novamente uma atualização, eu posto aqui no canal. Então, quem tiver inscrito no canal, dando like, marque o sininho e pode receber a notificação. Quem sabe eu consiga fazer dessa semana aí para outra, ok? Testa aí esse tema por enquanto, depois, se eu fizer a atualização aí, eu faço um vídeo para vocês baixar. O esquema é o mesmo, né? É só deletar essa versão antiga e colocar o novo. Então, não tem problema nenhum. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!